Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer juntos um painel para TV usando um pallet. Qualquer pallet que você conseguir adquirir aí em casa de material de construção. Esse é de eucalipto, mas existem outros que é de pinos, a madeira mais fácil de trabalhar. Mas o processo é o mesmo. Você vai acompanhar comigo agora, aqui no vídeo, como fazer o passo a passo desse painel aqui. Vou deixar a foto para você ver ele pronto. E você vai acompanhar comigo. Antes disso, quero te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito. Se já é inscrito, obrigado pela sua inscrição, por estar nos acompanhando. Faça o seu comentário aqui. Compartilhe também esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, para ajudar o canal a crescer, ok? Então vamos lá juntos fazer esse projeto. Bom, o primeiro passo então é desmontar o pallet. Tem um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo que eu faço uma penteadeira com pallet. Tem o processo da desmontagem do pallet, para que você possa entender melhor. Mas vou fazer uma pequena demonstração que é muito fácil, apenas com o martelo. Para o pessoal que é só pegar o martelo, já dei uma adiantada aqui, bater. É muito fácil a desmontagem, muito simples. Bom, então depois de termos já desmanchado o pallet, desmontado, é o processo do lixamento que pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, pode ser feito totalmente manual. Se você escolhe a granulação da lixa, aqui por exemplo, eu tenho uma granulação 60. Se você não tiver uma ferramenta como essa, você pode estar utilizando a forma manual mesmo. Um pedaço de madeira, enrola-se a lixa e pode fazer todo o manual. Essa é a ideia, tirar praticamente a parte mais áspera ou com a máquina também. Não é necessário fazer dos dois lados, porque é uma parte que vai ficar para trás, contra a parede. Então não vai ser notado aí, somente de um lado e também nos dois topos aqui. Se você quiser adiantar o processo, quiser caprichar mais, pode estar fazendo dos dois lados também. Então existem formas mais simples aí de se trabalhar e conseguir alcançar o mesmo resultado aí. Sempre lembrar que é um painel rústico, então esses detalhes da madeira, eles deverão ser destacados mesmo, devem aparecer, não tem problema. Então pessoal, depois que já preparei toda a madeira, foi tudo lixado, foi desmontado o pallet, como vocês viram aí no início do vídeo, foi tudo lixado com disco flap. Depois de uma lixa grão 60, só mesmo para tirar aqui aquelas rebarbas da madeira, que a ideia é que o painel fique rústico mesmo, por ser um painel de reaproveitamento de madeira. Então para isso nós vamos, para fixar aqui, eu usei as próprias madeiras mais grossas que vem atrás do pallet, apenas dividir ao meio, para diminuir o peso. E nós vamos usar pregos para fixar, porque não temos aqui parafuso. Hoje é sabadão, 15 horas já está tudo fechado aí os comércio, então a gente não vai conseguir parafuso. E então vamos usar pregos, para que a madeira não venha rachar na hora que for pregar, a gente vai utilizar uma broca para fazer um pequeno furo, então facilitar aí para o prego estar fixando a madeira, ok? Então vamos lá. Então é isso aí pessoal, esse aí é o resultado. Depois da segunda de mão de verniz, está aí um brilho e as cores aí da madeira, em destaque. Agora é esperar secar, vou prosseguir com mais um passo aí da montagem agora do nicho, e vamos tentar instalar em algumas lâmpadas também, para dar mais um detalhe aí de rústico com modernidade. Bom, então esse é o painel, já bem adiantado, para vocês verem aqui atrás como é que ficou bem simples mesmo, eu aproveitei as próprias madeiras mais grossas que vem no pallet, e apenas diminuir um pouco a espessura delas, para ficar um pouco mais firme, para quando prender na parede não ocupar tanto espaço. Fica bem justinho na parede. Então agora vou estar dando acabamento, vai levar uma outra ripa aqui, e uma outra embaixo também, onde tem um nicho que vai ficar o aparelho receptor da antena. Bom, então eu já tenho aqui uma outra ripa, ela está um pouco, uma coloração um pouco mais clara, porque o meu verniz escuro acabou, e aí eu acabei usando um outro que eu tinha aqui mesmo, mas vai ficar legal. Então gente, eu estava aguardando chegar aí uns LEDs que eu encomendei no site chinês, então são esses os LEDs que eu vou usar, de 3 watts, são LEDs até bacanas, são bem baratos mesmo, o problema é só o tempo de espera aí, que a gente aguarda uns 3 meses para chegar, mas é de boa qualidade, toda em alumínio. Pessoal, já fixei aqui a parte de baixo, aqui na lateral do nicho, e agora eu vou colocar a parte de cima, que é onde vai receber as lâmpadas de LEDs. Então antes de instalar a peça ali, pessoal, já instalei aqui os LEDs, já foram todos encaixados, depois é só fazer a parte da fiação elétrica, mas os LEDs já estão todos encaixados aqui, agora é fixar essa peça lá no painel. Então já está feita a parte elétrica também, deixa eu mostrar como é que ficou aqui, os LEDs. Vou passar as medidas do painel e mais ou menos uma ideia do custo, só mostrar por cima aqui como é que ficou os LEDs. A parte elétrica eu não filmei todo o processo, mas é muito simples, ele já vem com esses reatores aí, você pode estar ligando diretamente na corrente 110 ou 220. Ficou bem simples mesmo, a parte de trás não está invernizada, porque isso vai ficar contra a parede mesmo, então não há necessidade. Tá bom, pessoal? Então, mais ou menos aqui eu gastei dois pallets, você consegue comprar aí média de R$15 cada um, ou até mesmo ganhar em casa de material de construção, o suporte é o que você usa mesmo para fixar a TV na parede ou em qualquer outro painel, e verniz, não tem muita coisa, lixa foi só mesmo para tirar a parte mais áspera da madeira, porque a ideia é o painel bem rústico mesmo. Então, para quem gosta aí de coisas rústicas, é bom você mesmo fazer, que aí também você está contribuindo com a natureza, usando aí a reciclagem. Então, vejam. Vejam como ficou bacana aí o painel feito de pallets, deixa eu só mostrar aqui que ficou o botão, liga e desliga, está escondidinho aqui atrás, um botão tic-tac, vejam só. Então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aí, uma dúvida ou uma sugestão de um novo projeto aí. Ficou bem bacana mesmo, gostei bastante do resultado, espero que você tenha gostado também. E se inscreva no canal se não é inscrito, essa belezura que está aí do lado, essa penteadeira também já tem um vídeo aí no canal, se você quiser acompanhar e você que ainda não viu, pode estar acompanhando lá e deixando o like também para fortalecer o canal, ok? Então, está aí um painel que eu acredito que ele deve ter ficado aí um custo de aproximado aí de 100 reais, talvez, não é isso. E fica bacana aí para quem gosta do rústico, vale a pena você fazer o seu aí, fica bem barato, fácil de fazer mesmo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.